Papalete 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 Ate Pique E aí come look at this O que você quer dizer? O nome. Meu nome é... Eu não ouviu essa parte. Meu nome é Faraha. Eu sou o nome do Pito Zusi. Eu sou o nome do Pito Zusi. Graça. Aline. Obrigado, senhor. Eu sou muito feliz. 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 Ok, ok. To enquanto laura des garder impada pessoalmente. Ok. Eu sou tão feliz. Não! Eu sou muito feliz. Obrigado a todos. Eu sou a Julia. eu sou. eu sou sou. Eu sou o Nia também. eu sou o Gino. Eu sou ele. Eu sou bem. Eu sou um guiro, eu sou o guiro. eu quero fazer um um eu sou um eu sou eu sou eu sou eu sou eu estou não, eu estou eu sou eu sou It's not like Rundi, it's not like... He did. He's the third. Por que você sabe? Eu tenho uma hora, eu posso ter você. Eu tenho uma CITA, eu tenho um Sintira. O Rádio FLAG Ó... O Rádio FLAG! Meus senhores! Não é uma marca de Sintira. O que você sabe? Eu não tenho certeza de que você sabe. Então por que você está aqui? 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 Você está aqui! Oh meu Deus! Então eu não vou terminar a lista Eu não vou terminar a lista Um Abaheto E Abasinga Wow Alright, let's go Congratulacion! Congratulacion! Awa Dahugua! Awa Sinzira! Awa Nyabdinshi! Awa Heto! Awa... Segege! Awa Garora! Awa... 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 Awa Higa! Awa Higa! Awa Higa! E etapas! Awa Higa! Awa Higa! Awa Higa! Um burla recherch �alido! O burla seguinte... Awa Higa! Como você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu sou um hundar Umurara hundar Ah ok Você está aqui? Ok, eu acho que Umurara hundar é que eles são Que são handsome? Oh my God Diga! 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 LIL Por favor Ob проф canals Um O que você quer dizer? Meu nome. Meu nome é... Eu não ouviu essa parte. Meu nome é Faraha. 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 Graça. Aline. Obrigado. O que é que é que acal benzina? Certo... Foi soon! Agora vamos agora? Ok. TáGe historically? Muito obrigado. Você não pode fazer o que eu faço? Não, é só o que eu faço. Você não faz o que? – calmista. – Não, não perdi a gente. Como você pensa? – Eu falo, eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. não kami estudar porque tudo está é muito vida amados amados muito bem você disse que era sincero? sim nooo ele foi o terceiro sim não sei o que é mais, mano ele tem o que eu quero dizer é só um casar o que é mais? é o que? é o que é? é... mas ele podia ser inteligente não é, não é? Você não esquece, não esquece. eu ameaçoe alla das verdades a ver a Tony.. ok..anealIA temму aparece enCAP lembre não era Susan mas eu não posso dizer sei que ela estava minha猪 não depois que você disse? por que você disse agora a Rádio? UM ol之後 E aí Ok, ok, ok. So I didn't finish my list. Um... Awa hito and awa singa. Wow! Awa da hugwa. Awa sinzira. Awa nyabzinsira. Awa hito. Awa segege. Awa garora. Awa hitara. Awa hitara. Awa hitara. Awa hitara. Awa hitara. Awa runi. Awa dinzi. Awa hitara. Wow, wow, wow. I'm missing awa sing. Awa hitara. Alright. Awa hitara. Awa hitara. Awa hitara. Awa hitara. Let me think about that one. Yeah. That's a hard one. Eu quero dizer minha, mas eu não posso casar com a minha A próxima coisa é... Sim, não é ruim, não é ruim Eu vou com isso Como elas são muito bonas Eles são meninos Eles são mais bonitos Eu gosto de você Eu gosto de você Que gosta de você Que gosta de você Eu sou todas as pessoas Que gosta de você Eu não tenho me preferências Aqui você deve ser mais bonitas Eu acho que as pessoas que são mais bonitas Não. Oh my God. Say it, say it, say it, say it, say it. Say it. Say it. Elacine Vida. What? What was the credit card flag? Oh my God. Ok, come on, come on. The red flags. Ok, ok, come on. Ok, come on. Ok. Very handsome man. I'm thinking about the man's mind. Oh, the concept? I thought you meant like the winner. No, you gave me a call. But I am thinking about it. Ok, go ahead. Ok, ok. I'm thinking about it. You. You. Your son. Thank you. Ah, I gotta go. Yeah, I feel like it. I feel like I am. I don't know what? Oh, sh. Yes. Yes. When you're playing. You know what? What about it? What about her? What about her? Oh, the concept? Atra, tata, você disse a Ferreira. Será que você disse a Ferreira em novembro? Em Kenia. Eu acho que eu assisti, certo? Eu acho que você assistiu, certo? Não, eu assisti um ano de novembro. Não, eu assisti um ano passado. E eu achei que era um bom concepto, eu gostei. Eu quero dizer o que você quer dizer. Oh, um... Join. Yeah. Join, por que não? Não, não. Don't be shy. Be out there. Be your authentic self. We are rooting for you. Ok, estamos aqui, nós estamos rooting for you. Para vocês, eu tenho a casa e vocês invistas para você. conventional on-ça aqui são dos consejos. Até mais Valley, as meu dansão é africa. Porque você tem brown de mansões Por quê? E desde que vamos lá, nós vamos lá. Ok, ok, eu vou legir porque você não gostaria, Mas você não gosta de falar com africana? Como pessoas aqui... Sim, mas você gosta de falar com você. Sim, por que não? Posso fazer isso? Se é o certo homem, por que não? Posso fazer isso? Love não tem limites. Posso fazer isso? Se você tem dinheiro... Eu estou dizendo. Eu vou ser open, também. Ok, eu vou fazer isso. Não, não, vamos fazer três. o que é isso? o que? o que? o que? o que? o que? eu não sei o que eu vou dar vamos fazer a outra coisa, 3 palavras ok, ok, ok eu vou começar Yamainka essa é a palavra essa é a palavra dai ue dai ue dai ue iam da ue iam da ue iam da ue iam da ue thank you guys so much ino ni papa legend og tv murikunga natapita zusi na genga iwa yos let's go no iso muzisanga kumamimu por que? no fila com like tudo papa legend Obrigado! O que é isso? Sam! Subscribe to, Papa Legend TV.